galera compartilhe esse vídeo nos grupos do whatsapp que vocês têm aí pra tá incentivando a gente tá gravando mais tutoriais pra vocês aí tá então se você gosta dos tutoriais do canal dessa força aí galera antes de mais nada aqui são bem e along bem antes de fazer qualquer tutorial aqui no canal tá é não esqueçam de alongar e aquecer bem tá pra você está evitando aí de lesões machucarem aí tá então aqui são bem along bem seu corpo está soltando aí nos movimentos o link desse vídeo de alongamento aquecimento no ricard aqui em cima ou na descrição do vídeo salve galera bola bora lá pro tutorial bem bacana você está entrando na casa de vocês eu vou iniciar esse movimento de chão na finta a fiz a finta com a segunda perna eu venho cruzo com a perna que eu fiz a finta ea perna que fiz a finta a mesma perna eu vou dar a queixada de chão e vou passada direto entrando na meloa baixa na queda de rim tá então ó muito bem bacana pra você está entrando na casa de vocês aí galera se vocês repararem a mesma pena que faça queixada passa ela a queixada de chão eu passo ela direto fiz a finta cruzei a mesma que fiz a finta finta eu faço a queixada de chão passei lá direto vai entrar na meloa baixa na queda de rim tá é isso que vai dar aquele efeito top no movimento tá galera não deixe de treinar outro lado não treino os dois lados esse o movimento quando você fizer esse movimento quando você fizer esse movimento quando você fizer esse movimento rápido tá então outro lado a mesma coisa a finta queixada de chão pela baixa na queda de rim eu passo essa perna da queixada de chão direto sem encostar no chão e entrar na meloa baixa na queda de rim é isso que vai dar aquele efeito top no movimento tá galera então é faça os dois lados tá galera não deixa de treinar outro lado não treino os dois lados esse movimento dá para fazer os dois lados de boa tá e galera se você não souber fazer melo abaixo na queda de rim tá aqui no e card aqui em cima o tutorial ou na descrição do vídeo eu vou fazer outro ângulo para vocês verem melhor eu faço a finta juntei com a outra perna fiz a queixada de chão e entrei meia lua abaixo na queda de rim tá então aquele esquema quando eu entro com a queixada de chão eu não encosto lá no chão eu passo ele direto para entrar com a melo abaixo na queda de rim então galera é isso daí esse foi o tutorial desse movimento de chão bem bacana você estar tendo na casa de vocês aí espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele like aí no vídeo se inscreve no canal aí embaixo se você não for esquecer de acompanhar outros tutoriais divulga o vídeo galera nos grupos de capoeira que vocês têm aí no WhatsApp para tá incentivando a gente já tá gravando mais tutorial para vocês aí tá então valeu e até a próxima